E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para o terceiro vídeo explicando classes aqui do Shadowverse. Vamos falar dos Runicraft, vamos lá então. Galera, o Runicraft, ele vai sendo mais tranquilo de falar aqui, para ver os mais rápidos em si, porque eles tem uma peculiaridade deles, vai lembrar muito de Spawcounter do Gyo. Acho que no Vanguard, não sei se vai ter um deck que lembre isso, mas no Yugi, todo mundo que vê isso aqui, todo mundo que jogar isso aqui, vai lembrar muito aquele deck de Spawcounter. Até lá o antigo é o mesmo, da era GX, daqueles que botavam Spawcounter e removia 3, removia 5 para dar mil de danos, uma carta no campo, nessa vibe. Porque muitas cartas que tem o Spell Boost, demonstrando, elas são custo alto ou elas tem alguma habilidade que precisa do Spell Boost grande para fazer alguma coisa, ou elas fazem alguma coisa no turno em que houve um Spell Boost. Então tu vai usar uma carta que dá uma Spell, tá? Spell Boost toda vez que você usa uma Spell. Outras cartas que tem Spell Boost, a signature ali do Spell Boost na carta, vai ganhar seu efeito. Vai subir tipo uma chamazinha em cima ali de sua mão e vai reduzindo, vai resolver aquele efeito na carta assim que você jogar no campo. Então tem carta que tem o Spell Boost alto. Então toda vez que... Tipo, geralmente os Mosquitos com o Boost fazem que toda vez que você jogar uma carta, ele vai reduzir o custo dele. E as Spells, elas falam assim, se você fechar o Boost 3 vezes, dá mais um de dano no cara. Se você fechar o Boost 5 vezes, compra 3 cartas, né? E esse deck em si, ele praticamente foca com o bicho nível baixo dele. Não tem muita defesa, tem muito ataque. Mas os grandões que entram depois, como falei, a maioria por ter reduzido o custo do boost, são já com muito ataque, né? Mas demora um pouco mais pra acontecer. Também quando acontece, vem aquela avalanche muito grande. Então ele tem muitas cartas de custo baixo, só pra gerar esses contadores, né? Esses Spell Boosts na sua mão. E ele tem muito poder de draw. Muito. Muitas cartas de Spell Boosts tem os efeitos quando a metade do deck já se foi. O deck aqui tem 40 cartas, então quando você tem 20 cartas ou menos, elas ganham os efeitos secundários. Tá? Muitas cartas que tem poder de Spell Boosts fazem isso. Tá? Geralmente as Spells. É um deck que utiliza mais Spell até do que talvez a mesma quantidade de Spell pro bicho. E já não tem quase nenhum amuleto. Não tem muita sinergia com o amuleto em si. Mas ela faz isso. E amuletos eu vou explicar quando chegar no vídeo do Heavencraft, porque é um deck praticamente só de amuleto. Então vai ter muito o que falar nesse em si. Mas o Spell Boost é essa sinergia dele. Tá bom? Ele é muito, realmente muito bom. Então a diferença é que só vale quando você usa as cartas mágicas. Não o adversário usar ou não dá as probabilidades na sua mão. É você usando. Tá? Que a Trait é sua. Então só dá pra você usar essa sinergia dela. Tá bom? E geralmente também o tipo de deck que tem nesse é um deck mais voltado pra controle. Né? Muito deck responsável por controle. Muito deck responsável por controle. O outro são baseado às vezes em pouco pra agro. Onde você pode usar o deck ali geralmente de chess. Que é peça de xadrezes. Que você soarra muito bicho no campo. Invoca o peão. Invoca assim o cavalo. Invoca ali a torre. Então você tem um controle de campo ali. Um agro muito bom. Porque o peão ele tem um rush. Então ele entra já batendo. Então você consegue fazer uma sinergia muito grande ali. Com um deck de chess, né? De xadrez. Pra bater. O deck esse de spell boost ele é mais controle. Você vai dando dano no cara. Vai acumulando. Vai fazendo isso. Vai fazendo outra coisa. E aí vai subindo os contadores. Então no final você dá alguma coisa mais forte no cara. Vai fazendo alguma coisa assim. Enfim. No late game. E o de controle tem vários tipos. Tem um que é por exemplo. Do bonequinho da neve. De gelo. Que você vai fazendo. Como se fosse vários clones. Bonequinho da neve. Que vai se armando no campo. Que é um pouco mais água. Um pouco mais de controle também. Mas o mais comum é fazer. Muita dessa mecânica do spell boost em si. Acho que a maioria. É voltada pra spell boost. De spell boost a carta em sua mão. E baixar cartas que são extremamente fortes. Muitas cartas que tem. Entram com storm. Para bater diretamente. Entra com. A habilidade de ganhar mais 5. Mais 6. Mais 10 aqui. E tal. Já entra batendo extremamente forte. Como eu falei. O que você não. Não. Talvez polarizou no meio do jogo. Você vai vir com tudo. Lá pro final. Então tem muita coisa. Esse é um dos decks. Você pode. Fazer vários builds diferentes. Tá totalmente preso a uma coisa né. Você pode. Por exemplo. Botar uma build ali. De chest no meio. E focar as. Para buscar a carta fortuna. Não precisa fazer. Puro de um caminho. Puro de outro. Você consegue. Mesclar ambos. Para ter um pouquinho. Melhor de cada. Ele é bem fluido. Bem fluido mesmo. Tá bom. É a peculiaridade. Do. Runecraft. Tá bom. Então. Vamos lá galera. A próxima aí. Que eu vou trazer. Vai ser aí. O Dragon. Pra entender melhor. Sobre. Os amantes aí. Que gostam de. Decks de dragão. Aqui tem umas coisas bem bacana. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Até a próxima gente.